E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é sobre o monstro, a carta mais foda do jogo, estou falando do Spark, eu trouxe algumas semanas atrás um deck pra você chegar na Arena 7, 6 com Spark Agora eu tô trazendo um pra você ser lendário de uma vez por todas, galera, você que tem Spark aí, se liga nessa estratégia, se liga nesse deck, entendeu? É fenomenal, é de assustar, é assustador mesmo, compadre, galera vai ver e vai se borrar todinha, valeu? Então vamos ao que interessa, vamos às batalhas Chegamos aqui na Arena, repara que o Bruno é level 9 e o camarada lá em cima, o Xing Ling, é level 10 O cara lá já brotou o coletor, né, nível 7, repara que já tá no nível top ali, de lendário, o Bruno colocou aqui o dele nível 6, né? Enquanto isso tá todo mundo se estudando Então vamos lá, vamos que vamos, ó Vamos ver, ó, o camarada lá em cima já viu que o Spark nível 2, hein? Olha isso E o Bruno aqui embaixo já jogou o gigante dele nível 6, galera Repara que a carta dele é nível 6, gigante, caralho, peca nível 5 E o Spark do Bruno é nível 1, olha isso, galera Já deu uma porrada lá, o cara tem princesa nível 2 Aí ele jogou aquelas arquerinhas ali pra poder ajudar e jogou a flecha pra destruir a princesa Top demais a estratégia Repara aí que tá com dificuldade aí, ó O Spark já vai focar na torre, ó, deu um porradão Aí ele jogou o Barbar, ele esperou o Spark porrar Porque tem aquele intervalo dele até ele conseguir se reestruturar de novo pra dar outra porrada Ó, já invadiu a torre do inimigo, olha isso É, o Spark destruiu os bárbaros, cara É Tá em desvantagem aí o Bruno, mas vamos que vamos O maluco joga demais, o maluco tá mitando aqui no clã Olha isso, ó Por que que ele jogou o Spark aqui atrás? Porque o Spark, ele depois jogou a arqueira lá E uma porrada do Spark, ele ia destruir o Spark inimigo E começou bonito ali, entendeu? Aquela arqueirinha foi justamente pro Spark porrar ela Ó, já veio que gigante, Spark, agora o bicho vai pegar Tá invadindo, o camarada lá jogou aquele servo lá, ele veio com a flecha Pronto, já era, eliminou os servos Já era, galera, olha isso, ó, que bonito Show 1x0, Bruno, top Tá mitando mesmo, galera Tá foda ele Olha o que que fez com o coletor O camarada lá, ó, mandou um sorrisinho Fez aquela graça, né O Spark, o cara brotou o Spark lá Ele jogou o coletor aqui atrás, ó, pra ajudar a encher O camarada também brotou o coletor lá Ele veio com o Spark dele aqui atrás, aqui, ó Olha isso, galera Spark contra Spark Agora ele vai jogar uma tropinha ali pra lá Jogou de novo o Arqueira, a mesma estratégia Agora o Spark dele vai destruir o do cara E ele pegou e jogou o gigante dele logo ali pra invadir Olha isso, ó E o elixir dele tá lotado Ele jogou os Bárbara pra poder ajudar O cara jogou o Valkyria Já era, moleque Jogou o Serbo, aí Camarada Desistiu, cara Desistiu, não tem jeito Eu trouxe pra vocês aí Pra vocês terem uma ideia como funciona a estratégia O cara viu que não dava E foi top Três coroas Muito foda Tá de parabéns Vamos pra outra batalha Olha aí, ó Já chegamos na arena, né Level 9 versus level 9 Vamos ver como é que eles vão começar a estratégia deles aí, ó Repara que o cara lá em cima tem 3.053 Ele tá com 3.113, né O cara brotou o pote de elixir lá E ele brotou o dele aqui, ó Mandou muito bem pro camarada Então vamos que vamos Estão se cumprimentando Top É... Um divertimento isso daqui, entendeu As paradas não é pessoal Mas olha isso O cara já veio com princesa E ele jogou aqui as arqueirinhas dele em nível 9 E o cara jogou lá aqueles goblins, né E deu um choque aqui Aqui atrás ele já veio com... Com um monstro Galera, eu chamo de monstro Porque não é sacanagem não, cara É a carta mais foda do jogo, cara O maluco vê essa carta lá e se assiste O cara tá com lava Olha isso, galera Nível 2 Servinha ali, ó Ele conseguiu destruir o servo do inimigo E o lava tá invadindo aqui, ó Destruiu o canhão lá Ih, rapaz Invadiu na torre aqui, ó Top O camarada jogou o dragão lá Ele jogou aquelas arqueirinhas ali O dragão focou nas arqueirinhas, né Agora vamos ver, ó Jogou a flecha, show Pegou a princesa, ó Ih, rapaz O camarada já fez 1x0 O cara tá indo bem na parada Os lava pups aqui Focado na torre principal Junto com... Com o dragão E agora vamos que vamos, ó Repara que ele... Por que que ele veio pelo lado direito? Porque o lado esquerdo Já tem uma torre dele danificada Então o cara vai poder jogar tropas Dentro do campo dele Então ele começou lá de novo Do zero do lado direito Aí ele veio com o Spark Veio com o Gigante Veio com a Valkyria E o camarada tá lá com o canhão E com... Com lava, né E ele tá defendendo ali, ó Jogou a flecha, ó Repara que tá chegando na torre do cara A Valkyria E o Gigante E aqui o lava já explodiu, né E ele conseguiu destruir lá Ó, show Vai levar a torre de lá Olha isso Top Show, Bruno Tá foda você, hein, cara Olha aí Agora ele veio pelo lado de cá Com o Gigante O jogo tá empatado Entendeu? Então, ó O dragão já vai pro saco Já era Aí agora A princesa Provavelmente vai focar Na torre Foi isso aí que focou E agora ele veio com o mesmo deck Jogou O Valkyria Gigante E o... O monstrão lá, né O Sparky Jogou o servinho aqui Olha isso, galera Só até com dificuldade de explicar, cara Que é... Porra A pressão é grande Vai levar aquela torre lá Olha isso, galera Show 2x1, Bruno Virou o jogo E o Sparky tá focado na torre principal Olha isso, galera Que porradão que deu Olha isso Show Três coroas Top demais, galera Copia esse deck Copia essa estratégia Vamos pro próximo Olha isso, ó Pegou um outro Xing Ling Level 10 Vamos ver como é que vai ser essa batalha aí Como é que ele vai se sair Nessa estratégia agora Entendeu? Que provavelmente o cara Repara lá O cara tá com um deck diferente As três batalhas que ele teve Foi com três decks diferentes Entendeu? O Sparky Lava E agora o cara tá com um Gigante Real Nível 12 Princesa nível 2 Olha isso, cara Que isso, malandro Esse daí tá pelão demais Ah, foi Quebra-muro dele lá Nível 11, galera Que covardia, cara O Servinho nível 11 Ele jogou o Servo dele nível 2 O Gigante Real já deu um porradão aqui na torre dele Bonito, hein, cara E tá invadindo, ó Repara lá, ó Tá indo com tudo Vamos ver Jogou aqueles Soldadinhos ali Esqueci o nome desses viadinhos ali Que ele tem uma capa protetora, né Que explodiu ela e foi Parece até o Príncipe da Treva E agora o Arqueiro ali vai destruir a Princesa dele, show Tá indo bem Mesmo com a torre bem danificada aqui Mas ele tá indo bem, ó Já conseguiu lá, ó Deu umas porradas na torre do inimigo Vamos que vamos Vamos lá O cara já brotou o Gigante Real aqui Ele brotou aqui atrás o Gigante dele Olha isso, ó E agora vem com os... Caralho, o cara jogou aqui, galera Olha isso Mineiro, cara Já era Levou de ralo 1x0 Tá difícil essa pro Bruno Mas vamos ver o que ele vai desenrolar nessa batalha aí Olha isso, cara Tá invadindo Dois Servos Gigante E o... E o Spark, né E agora tá com os Bárbaro Já perdeu o Gigante dele Olha isso, galera Jogou as Arqueirinhas por trás Já chegou na torre Olha o que o Spark fez, malandro Será que vai conseguir dar outra porrada? Antes da... Conseguiu Caraca, empatou Top Show Tá 1x1 o jogo Tá bem equilibrado agora Vamos ver como é que ele vai desenrolar essa parada Jogou outro coletor aqui, ó E o cara brotou aquele Gigante Real nível 12 Galera, top demais Aí... Veio com o Servo por trás E a Rainha... A Princesa tá focada no coletor, né E agora o Gigante Real vai pro ralo Foi de ralo, já era O Valkyria ajudou bastante ali E devagarinho, ó Já brotou o Gigante dele Agora tá indo o Valkyria, Gigante e o Monstrão, né Já destruiu os bárbaros do cara Jogou os bárbaros dele Jogou o Servinho e agora Já era O cara tentou defender com o Mineiro Jogou a Isaqueirinha Olha o massacre que vai ser, galera Brotou o segundo Spark Já era, malandro Pode ter certeza que vai ser porradeiro total Aquela torre ali não vai aguentar, cara Olha lá Vamos ver os dois dando porrada junto Show Espetacular Top demais Massa Bruno Você tá mitando Como eu venho falando Galera Use essa estratégia Use esse deck Se você tiver Spark Que é certeza de sucesso Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like, galera Deixa o like Pra fortalecer o canal Porra Dá um ânimo fudido Um like Porra Em massa Se não for inscrito no canal Se inscreva Pra não perder mais nenhum vídeo E não deixe de compartilhar Com seus amigos Valeu? Tamo junto Abração Fui E não deixe de compartilhar 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 Obrigado.